Aí galera, vou passar uma defesa de Kimura pra vocês. Eu, eu particularmente, eu gosto muito de atacar o cara quando ele me passa. É coisa que quase ninguém faz. Quando o cara me passa, principalmente se ele teve dificuldade de passar, ele já chega assim, ah caraca, me dei bem e tal. Então assim, cabeça completamente tranquila como se ele tá por cima da carne seca. Ele não espera ser atacado. Porque a maioria quando tá embaixo fica só se defendendo, querendo repor, querendo inverter. E eu gosto de atacar. Eu pego muito essa Kimura aqui nos 100kg, ó. E o cara tá aqui comigo, ó. Aí eu venho aqui, ó. E pego. Não vou pôr detalhe dela agora, que eu quero ensinar vocês a defender, ó. Deitei. Eu finalizo muito os caras aqui, principalmente os pesados. Porque os pesados acham que vão segurar na força e eu estouro a pegada e finalizo ele. Os levinhos, quando eu puxo, eles já percebem a pressão e aí eles giram e eu finalizo. Depois que eu giro, eu subo aqui e finalizo. Como eu tenho passado várias aí pra vocês, tá? Então, como defender isso aqui, ó. Vou passar o macete pra vocês. Pega aqui, Kimura. Olha lá, ele pegou. Por mais que eu segure a calça, se o Rian virar um pouquinho pra mim, ó. Aí ele vai pegar o embalo, ó. Pega o embalão e vira pra lá, Rian. Isso, ó. Então, nesse embalo, mesmo ele bem mais leve que eu, ele tem muita força. Por causa do embalo que ele pega, né? Então, não adianta simplesmente eu segurar o pano com a pedaia. Segurar o pano e achar que eu vou ficar aqui e ele não vai estourar. Como que eu defendo isso aqui, ó. Passa a mão pra cá e vem aqui, ó. Agora, se o Rian não me largar, é muito praíra. Ele vai largar. Troquei o lado. Estabilizei. Pega aqui, Kimura. Olha lá. Segurei. Agora, olha o quadril, galera, ó. Baixei o quadril na mão dele e giro. Pega aqui, Kimura, né? Pegou. Segurei. Baixo o quadril e venho. Beleza? Pegou aqui, Kimura, ali, galera? Não adianta ficar fazendo força, não. Confia na força, não. Pode dar errado. Troca de lado. Pus. Tchau. Tchau.